E... 1, 2, 3! Olá, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português e que gosta de rir pra caramba! Como legal, como incrível que o Brasil me sempre ajuda nisso! Então vocês pediram segunda parte dos maiores vídeos ao vivo na TV Brasileira e eu com grande prazer quero fazer isso porque como perder isso? Bora lá? Só, antes de começar a única coisa muito importante, inscreva-se no canal ative o sininho e vamos se encontrar no próximo vídeo, né? Se inscreveu? Bora começar! Uma das melhores invenções da humanidade foi a televisão ela é a janela para o mundo e com ela vários povos antes isolados agora são interligados Pode ser realmente foi assim mesmo mas muito estereótipo Desculpa se alguns indianos assistem esse vídeo agora mesmo e a gente não queria falar nada mal, né? Mas tem muita coisa sem noção na TV Esse foi testado no sovaco dos pedreiros pra você! O que é? Dá vontade de enfiar a cara na bunda de tanta vergonha Ligue 3 4 3 5 23 0 3 peça ao seu lanche Venha comer o Renatão de 4 Que isso? Ela é aquela cara menina dentro do hambúrguer, né? Vivo que as coisas mais vergonhosas acontecem Ai! Já que nem sempre as coisas saem como planejado Fazer jornalismo E ao vivo é sempre um risco E esse é o tema de hoje Os maiores micos do jornalismo brasileiro Fala aí Já falar vou mais uma vez Que perigoso ser jornalista no Brasil Vamos começar com o dia que deu tudo errado com essa coitada Ela chamou a reportagem que não veio e deu boa noite antes da hora A polícia suspeita que tenha sido criminoso o incêndio que matou 45 mulheres em uma clínica na Rússia As mortes deixaram parentes das vítimas revoltados O que? O SBT Brasil termina aqui Assista daqui a pouco O... Assista daqui a pouco O programa Boa noite Qual? Boa noite Boa noite Essa outra perdida que teve que receber ajuda da produção Mauro, muito obrigada pela sua participação Obrigado a vocês No Jornal da Globo Bom, e veja a seguir Reforma tributária E a integrante da pastoral que tentou entrar com o celular Mas as vezes não precisa ser ao vivo para passar vergonha Tem reportagens que são uma vergonha por ser só como essa aqui que passou no Jornal Nacional Ela é sobre uma cidade nos cafundós do Brasil onde tem várias pessoas com o sobrenome DiCaprio Aquele ator do Titanic para quem não lembra E essas pessoas feias como um bicho acham que são parentes do ator de alguma forma Ainda não que a missão de reportagem mas é incrível Parentes do DiCaprio Inteiro cidade dos parentes Por enquanto Por enquanto o único artista de cinema popular nesta cidade é Leonardo DiCaprio Com o documento de identidade nas mãos Eles se apresentam com a boca cheia Eu me chamo Aparecido do Santos DiCaprio Manuel DiCaprio Antônio DiCaprio Meu nome é Genivaldo Moraes DiCaprio Essa não é uma piada nem nenhuma vez Olha que é DiCaprio Cidade dos DiCaprios Será que ele é parente? A boca igual a uma bestiante Os traços dele tem alguma coisa a ver com a gente, né? Só se for os traços das pregas da bunda dele Essa boa, essa boa, essa boa O nível de alienação é tão grande que as barangas ficam agarrando os homens que tem esse sobrenome Mas por enquanto Marcelo não quer saber de casamento Nas horas de folga, embarca num Titanic de duas rodas Que pobreza E ajuda a irmã a viver um sonho de cinema Já que não tem o Leonardo DiCaprio pra fazer comigo Vai o Marcelo DiCaprio Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Como assim, pai, o seu irmão? O Leonardo pode ser mais bonito Essa coisa como... Game of Thrones foi boa pra caramba Jesus Ai meu Deus Pior que tem mais reportagens expondo as pessoas que tem nome ridículo Agora uma história polêmica e no mínimo constrangedora A gente sabe que nem todo mundo gosta do próprio nome Mas quando se trata do sobrenome aí fica mais complicado e o jeito é aceitar Pela identidade não resta dúvida Piroca Alguma dupla significado? Eu nunca ouvi essa palavra Não tenho certeza que essa... Eu sei que... Que que é Piroca Pode ser Google? Pode me ajudar? O... Que... Que... É... Piroca A Google fala galo Mas galo pode ser dupla significada muito grande em russo Nilmar Piroca Pode ser de partodesta É... 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 Excluído do Facebook Sobrenome polêmico Tentar entrar, logar Apareceu uma mensagem Só quando eu tô desativado Eu tô me formando agora Eu faço parte da comissão de formatura Como é que eu vou agora divulgar pra todo mundo O pai deste técnico em eletrônica Conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfirio Mas... Eu preciso respirar um pouco, desculpa Xerox! Xerox! Não é o único da família com um nome diferente Ele tem duas irmãs Autenticada e fotocópia E ele tratou também de ser bem... Xerox! Olha pra cara da... Da pai Agora... Duas irmãs Autenticada e fotocópia E ele... Xerox! Sim, eu criei! Eu sou um gênio! Eu fiz! Eu sei! Eu criei! Tratou também de ser bem criativo Na hora de escolher o nome dos filhos Vamos ver! Xerline Shakira Xerline Bruce Field Carlos Eduardo Até que enfim um nome de gente Carimbo Puta que pariu Carimbo, Miguel? Tem 14 anos! Quem se vai ser tão zoado na escola que é capaz de se matar? Ele vai morrer? Ele é quem sabe Culpa desse pançudo que deve detestar os filhos para por esses nomes Falando em pançudo Saca só essa outra reportagem absurda Marcos Paulo Carboni, 8 anos, ainda está acostumando com a descoberta que é capaz de atrair metais Os objetos ficam grudados, mesmo quando o menino se movimenta O quê? O quê? Jesus! É tipo um menino magnito brasileiro Bom, eu vou fazer o teste para ver o que acontece quando a gente... Nada de bom! Parece que... Ai que mulher! Isso é muito estranho! Eu aproximo o metal do corpo... O rosto do menino! O que está acontecendo? Vou colocar aqui... Por que eles fazem isso? Eu estou pelada no TV! Todo mundo me veja e eu não quero vencer isso! Pobre menino! Nossa! Jesus amado! O cinzeiro gruda facilmente! Vira para a gente ver... O cinzeiro não cai, olha só! Tá bom! Eu vou virar! Vamos procurar um profissional que saiba nos dizer o motivo, o porquê que... Sim, por favor, procura algum profissional e para fazer esses experimentos como seu filho! Deixa ele em paz! Tá acontecendo... Vocês têm que procurar um nutricionista! Eu não acredito que essa gente realmente acredita nisso! Na escola, Marcos Paulo já é chamado de Menino Ima! Ah, pelo amor de Deus! Menino Ima, exato! Isso aí nada mais a que Imon disse! O garoto deve ficar uns cinco dias sem banho e o sebo da gordura que faz os objetos grudarem na pele dele! Aqui dá para ver claramente que é a banha suada que está segurando o negócio! Isso aí não é poder sobrenatural! E sim o poder da sujeira! Eu me sinto... Um sujo! Eu me sinto um super-herói! Eu me sinto... Um sujo! Igual o super-herói dos X-Men! Mas tá mais para a X-Bacon! E também tem outros seres com super-poderes na casa dele! Aqui o menino Beyblade e a garota-aranha! Patético! E essa outra reportagem consegue ser pior! É sobre um velho caçando ratos! Estraram o momento em que um dos moradores literalmente enfrentou o problema! Os ratos! Seu Severino de 62 anos conseguiu matar dois ratos! Batalha contra os ratos! No mesmo dia! Um de manhã e outro à tarde! Numa das batalhas ele contou com um rapaz que trabalha vendendo água mineral! Um jogava a sandália e o outro tentava passar com a bike por cima do animal! Eu estou curiosa onde aconteceu isso na qual estado porque não é no Paraná! Não! Porque poderia ser no Paraná! Depois do meu vídeo sobre Paraná eu tô pensando que quando alguma coisa específica acontece eu tô pensando que é tipo... Ah! Do Paraná? Não! Outro estado! Eu adorei que eles são tipo parceiros nessa justiça contra os ratos! Eu não posso! Eu não posso! Eu preciso ter alguma pausa porque... O que que é isso? Aaaaaaah! Mas essa galera na TV não deve ter nada na cabeça mesmo! Às vezes confundem até as palavras! O tipo de equipamento que ele pretende ligar, qual é o melhor? Então o mais indicado é a situação! E se a pessoa quiser fazer uma extensão ou até ligar, fazer boquetes de lâmpadas? Oi! A gente tem agora até uma tela pra mostrar um pouco como é que a vacina, desculpe, age em relação ao vírus da Zika! Mas não deu tempo de pegar de volta e a Alana tinha pedido pra ser igualzinho! Não muda o formato! Eu quero ele porque eu me apaixonei por aquele anel! Perdão! Anel! A gente sabe! A gente sabe! Mulher! Não precisa pedir perdão! Tudo bom! O senhor do Vitória fica desesperado! O time toca a bola e não chuta! O São Paulo se fecha! Conseguiu a tabela! Pênis! Por que não? O Paulo não sumarizou! Por que não gritar essa palavra durante o futebol, durante a joga? Não se aguarda! Bola, tabela, Leandro! Vida! Como se prepara para a grande cerimônia de beatificação do Papa João Paulo II? Beatificação do Pau do Papa! Mas gaffe mais terrível ainda foi essa... Como essa palavra do... Pau sem, né? Sempre tem muitas confusões no Brasil! Eu já percebi! Repórter tentando cumprimentar esse cara cego! Era um projeto que leva os deficientes visuais para assistir os jogos da Copa do Mundo! Muito obrigada pela sua participação! Muito obrigada pela sua participação! Muito obrigada pela sua participação! Não! Tatuou o corpo inteiro! Caraca! Caraca! Doeu? Olha essa vantagem! A única vantagem! A única! Essa aconteceu antes do jornal começar! O pessoal do Legião Urbana ia cantar uma música ao vivo! Só que como vocês podem ver, eles estavam sem a bateria! Deviam estar sem dinheiro ou algo do tipo! Então algum animal veio com a solução de tocar bateria naqueles aplicativos de celulares! E claro que o resultado disso foi um desastre! Tire suas mãos de mim! Eu não pertenço a você! No começo estavam até bem! Mas depois tudo se descaralhou! Não vai me entender! Música é incrível! Aqui eu ouvi com vocês, mas agora sim! Realmente parece que alguma coisa vai dar errado! Bora aí! Quase! Normal! Merece replay essa vergonha! Música é incrível! O engraçado é a cara de pocheta de bacalhau dele desistindo depois de ser um desastre! De tocar igual uma criança sequelada! E a cara da apresentadora como se nada tivesse acontecido! E fingir que nada aconteceu é que mais fazem! E alerta para o risco de um buraco no calçadão da Praia da Areia Preta! E nós estamos aqui no calçadão da Areia Preta! E vou mostrar para você essa beleza de Piruénório! Um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceiridade! Que acabam... Que acabam tropeçando e caindo! Vou mostrar para você essa beleza! Aqui? Por quê? O cara ignorou completamente a velha que se embossetou na frente dele! E o velho inútil lá atrás também fingiu que nem viu! Esse buraco... Mas até viu! Nunca nem viu! Vivo tem dessas bizarrices que não tem jeito! Hoje é dia da gente sentar no seu Piru, entendeu? Eu só me dá água na boca! Que olha só gente! Que piruzão! É um Piru enorme! Dentro do Piru existe um saquinho! Olha só gente! É um Piruzão! Fala sério! Esse passo a passo é extremamente importante para o seu Piru ficar bonito! Porque depende muito do tamanho do seu Piru! Já começa levando um banho de Piru! Passa a mão! Faz aquele carinho! É muito Piru! É tipo spa para uma Piru? Piru gente! E claro que não podíamos terminar esse vídeo sem as participações especiais do Thomas Turbando Pinto! Paula Tejando! Paula Tejando! Os caralho! Sim! 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 Esses amigos famosos! Pessoas do Brasil! Uuuu! Paula Tejando! Os caralho! Cu cabeludo e quer meu Pinto! Eu quero agradecer os telespectadores que estão acessando o chat do Portal Amazônia e o Twitter do Amazônia TV! A Paula Nocu pergunta, há algum fator que aumente o risco da mulher desenvolver câncer de colo de útero? Então o que ele está fazendo é um absurdo completo! A Cu Cabeludo está dizendo assim, com essa digitalização muita coisa ainda pode vir chegando para o nosso... Por que o Falcão está sempre começando no banco? Eu preciso aprender muito bom esses nomes dessas pessoas incríveis e para depois não pagar amigos nas minhas transmissões ao vivo quando alguém pode ser, não sei se alguma coisa vai acontecer, alguém vai me pedir mandar um oi para algum Cuca ou algum Thomas, alguma coisa assim, né gente? Pergunta da Paula Tejando, de Goiânia, que pertinho de Brasília... De Goiânia! De Goiânia! Obrigado Paula! Pertinho! Ela é muito pertinho, né gente? Sabe? Expulsão Leopoldo e a questão da Paula Tejando, será que hoje cai a tese que um Grenal ajeita em alguma casa? Afinal o Grêmio melhorou depois de perder o Grenal. Será! Só um abraço também para Geraldo, que eu sei que ele é um ouvinte assíduo da Serra Branca FM. Um grande abraço para ele! Abraço! Paula Tejando! Paula Tejando, ela é ouvinte do nosso programa. Um abraço para o tio dela, que está completando o ano. O nome dele é Tomás Turbando. É isso? Colocar aí... Exato, mulher! Exato! Pegar o Chileno... Catarada dele, tá? ...Livode Floyd, tá aqui... João Paulo Castilho, Diego Vasconcelos... Ó... Daniel Pinheiro, ó muita gente... Rodrigo Freitas, André Luiz... É quem meu pinto? Que meu pinto! Olha que amigo! Ele percebeu! Uh! Eeeh! O meu! O meu! Que meu! Eeeh! 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 Agora fala a verdade. Você quer parte 3, ou pode ser parte 4 até? Então escreve-se no comentário Se eu vou fazer a próxima parte Com grande prazer Essa continuação dos Micos ao vivo Nossa, o Brasil exatamente Serve para mim então Até o próximo vídeo queridos Beijo no coração, tchau tchau